OBSERVEM Aleluia, glórias a Deus, bom dia povo de Deus Hoje é dia 26 de outubro, quinta-feira, dia de culto de ensino na igreja Pão da Vida Sede Bom dia minha pretinha, Pai do Senhor Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, bom dia Pai do Senhor Jesus, povo de Deus Família linda né, família linda do nosso Senhor Jesus Cristo né Um dia abençoado, uma quinta-feira abençoada na presença de Deus Tem coisa melhor pastor? Tem não Diga assim, bom dia, bom dia Jesus E a cada ovelhinha de perto e à distância se sinta abraçada, tocada por esse Pai maravilhoso que é Jesus Bom dia Bom dia meus amados, nós queremos aproveitar e convidar você para participar neste sábado Pessoal daqui né, você não pode perder né Aqui na sede da igreja Pão da Vida em Mossoró Somos todas rosas É O culto rosa O culto rosa neste sábado às 17 horas Sábado agora Na sede Dia 28 na sede Vai estar prega na palavra de Deus a pastora Márcia Morgana Com a participação da pastora Angela Berti E aí na direção geral pastora Jó Sanete O culto rosa Todas as mulheres, todas as irmãs estão convidadas a participar deste culto abençoado e maravilhoso A igreja sede em Mossoró fica aqui na rua Felipe Camarão 1200 Do bairro 12 anos, aqui quase centro da cidade Está feito o convite? Venha participar Venha estar com as irmãs nessa festa maravilhosa que é de Deus Irmãos, nós vamos falar hoje sobre algo muito importante amor Que é ter conhecimento de Deus O que é que isso quer dizer? Nós precisamos conhecer Deus E conhecendo Deus conhecemos a sua palavra Jesus Cristo diz errais Por não conhecer as escrituras e o poder de Deus Conhecer Deus é conhecer o seu poder E o seu potencial Quando você conhece alguém Você sabe se esse alguém vai gostar ou não De determinadas ações e atitudes que você toma e realiza Não é verdade? Quando você conhece, você sabe Quando você conhece alguém Você chega até já a prever qual será a reação daquela pessoa Diante de qualquer situação Isso é conhecimento Porque você vai dizer assim Se fosse meu pai, ele faria isso Se fosse minha mãe, faria sim Então quando você tem conhecimento de Deus Tem conhecimento da Bíblia Sagrada Da palavra de Deus Você já imagina o que Deus vai fazer Diante de qualquer situação E como isso é importante ter esse conhecimento de Deus A Bíblia toda fala sobre Deus Quem ele é Como ele age Como ele se agrada Que as coisas aconteçam Como podemos nos relacionar com Deus Ter uma vida com ele Só há um Deus E ele é todo poderoso Sabe tudo E é eterno Deus é justo Cumpre sempre as suas promessas E não faz nada errado Ele é paciente Bondoso Carinhoso Mas também castiga e corrige A coisa mais maravilhosa sobre Deus É que ele nos ama Isso é benção Deus nos ama tanto Que enviou o seu filho Jesus Cristo Para pagar por nós O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Essa é uma grande verdade Então quando conhecemos Deus Sabemos tudo isso E aprendemos com seus ensinos Com a sua palavra Com aquilo que ele tem para nos dar E olha só Para você ver alguns versículos Que nos mostra quem é Deus Primeiro João capítulo 4 Versículo 8 Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Como é que você vai dizer Que é de Deus Se você não ama Porque se a pessoa não ama A primeira característica É dizer Não é uma pessoa de Deus É verdade Olha o Evangelho de João Capítulo 3 Versículo 16 Porque Deus amou tanto o mundo Que deu o seu filho unigento Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Esse versículo É o versículo mater Da Bíblia O principal Então quando você conhece Deus Você sabe que ele deu O seu filho Jesus Para morrer Por cada um de nós Veja o profeta Miquéias Escrevendo no capítulo 7 Versículo 18 Quem é comparável a ti Ó Deus Que perdoa o pecado E esquece as transgressões Do renascente Da sua herança Tu que não permaneces Irado para sempre Mas tem prazer Em mostrar o amor Você vê aqui Que o profeta Está dizendo O Senhor não permanece Irado para sempre Aleluia Mas o Senhor Tem prazer Em mostrar o seu amor Mostrar a sua bondade O seu perdão Isso é conhecimento de Deus Olha aqui o Salmo 145 Versículo 17 O Senhor é justo Em todos os seus caminhos E bondoso Em tudo o que faz Isso aqui são versículos Que mostram quem é Deus Deuteronômio capítulo 7 Versículos 9 e 10 Saibam portanto Que o Senhor O seu Deus É Deus Ele é o Deus fiel Que mantém a aliança E a bondade Por mil gerações Daqueles que o amo E obedece aos seus mandamentos Mas aquele que o desprezam Retribuirá com destruição Ele não demora Em retribuir aqueles Que o desprezam Você está vendo Que a palavra está dizendo Que ele é bondoso Para quem está com ele Para quem tem ele como pai Mas ele castiga Os que são contra ele Veja Marcos capítulo 10 Versículo 18 O que Jesus falou Respondeu-lhe Jesus Porque você me chama bom Ninguém é bom A não ser um Que é Deus Glórias a Deus Aleluia Louvado seja o nome de Jesus A palavra vai dizer para nós Que Deus Ele é rocha Rocha significa Algo indestrutível Deterionômio 32.4 Ele é a rocha As suas obras são perfeitas E todos os seus caminhos São justos É Deus fiel Que não comete erro Justo e reto Ele é Está vendo as características De Deus O que Deus é A palavra explicando Em Gênesis 1 1 diz No princípio Deus criou os céus E a terra Está mostrando Como tudo começou Olha aqui O que fala de Euterionômio 10.14 Ao Senhor O seu Deus Pertence aos céus E até os mais altos céus A terra E tudo o que nela existe Sinta aqui Capítulo Aqui Versículo maravilhoso Dizendo Descrevendo Que a Deus Pertence Todas as coisas Veja aqui Salmo 19 Versículo 1 Os céus Declaram a glória De Deus O afirmamento Proclama A obra Das suas mãos Amados Quando nós temos Conhecimento de Deus Isso nos traz paz Aleluia Por que pastor? Porque a gente sabe Que temos um Deus forte Né? Às vezes a gente No meio da nossa fraqueza Nós nos sentimos Fracos mesmo Imperfeitos Limitados Que nós somos mesmo Verdade Mas só que Quando temos consciência De quem Deus é Isso nos traz paz Porque nos faz Refletir Sobre o que Ele é O amor que Ele tem Por nós E do que Ele é capaz De fazer por nós Aleluia Você veja que Deus é capaz De tanta coisa Por nós Que deu o Filho Dele Para na cruz Morrer E nos trazer paz E nós vamos orar Falar com esse Deus Maravilhoso Esse Deus Santo Aleluia E a nossa oração E a nossa oração Meus amados Vai ser exatamente Para pedir a Ele Que Ele nos dê Compreensão De quem Ele é Aleluia Pai Em nome de Jesus Senhor Deus Nós pedimos agora Deus Que o Senhor Estabeleça Com cada um de nós A paz Um relacionamento Próximo Deus Nós somos Teus filhos Escolhidos Pelo Teu amor O Senhor Disse para nós Na Tua palavra Que não fomos nós Que escolhemos o Senhor Foi o Senhor Que nos escolheu E isso Pai Já traz ao nosso coração Intimidade com o Senhor E nós queremos Agradecer Paisinho Aleluia Agradecer Por todo esse amor Por todo esse carinho Por todas as vezes Que o Senhor Faz tudo Senhor Para nos fazer felizes Obrigado Pai Por tudo Obrigado Obrigado Deus Porque o Senhor Tem nos perdoado Porque o Senhor Tem derramado Do Seu Santo Espírito Mesmo nós Não sendo merecedores Mas nós pedimos Pai Nós queremos Mais intimidade Queremos viver mais As profundezas Do Teu Santo Espírito Conhecer mais De Ti Deus Por isso Pai Derrama sobre nós Da luz Do Teu Santo Espírito Ilumina Pai Nossas vidas E nos guarda De todo o perigo De toda a maldade E toda a enfermidade Ah Paisinho Nós queremos pedir A recompensa do céu As bênçãos dos céus Para os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Paisinho Para Teus filhos E filhas Que trazem Seus dízimos E ofertas Para que esta obra Cresça Se multiplique Se multiplique Abençoa Deus Diz isso Que tem multiplicação Da semeadeira E Teus filhos Semeado E o Senhor Multiplique A sementeira Dos Teus filhos Pai Multiplica Deus Dando crescimento Espiritual Material Abençoando a família Abençoando a família Para que ela seja Bem sucedida Abençoando cada um Que está conosco Nossas moderadoras Moderadores Nossas ovelhinhas amadas Teus filhos e filhas Que fazem votos E propósitos Deus Nós pedimos Que o Senhor Atenda Que o Senhor Possa destravar Tudo que está Travado Na vida Do Teu povo Para que saibam Meu Pai Que esta obra É Tua obra Nasceu No Teu coração Por isso Nós queremos pedir Pai Que o Senhor Possa abençoar Poderosamente Enchendo Do Teu Santo Espírito Deus Sem Ti Paisinho Nada somos Nem nada Podemos fazer Por isso Que pedimos Abençoa Teus filhos E filhas Poderosamente No nome De Jesus Cristo Abençoa Pai O culto Deste sábado O culto Das Tuas filhas O culto Desta noite O culto Te ensino Abençoa o crescimento De todas as igrejas Pão da vida Abençoa nossos pastores Obreiros e obreiras Abençoa todos Pai No nome santo De Jesus Cristo É isso Meu Deus Que eu peço E Te agradeço Em nome De Jesus Pai Em nome De Jesus Cristo Glória a Deus Muito bem Amados Queridos Fiquem com Deus Escreva-se no canal Compartilhe Dê o seu like Ajude o canal A crescer Olha nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Beijo no coração Beijo nas nossas Ovelhinhas Um abraço Cheio Do Espírito Santo Do Espírito Santo De Deus Muito obrigado Fiquem na paz Deus abençoe E não esqueça de compartilhar Glória a Deus Até daqui a pouco Pastor Gabriel Batlo E bom dia Jesus E logo depois Eu e a pastora Ângela Com o culto no ar Deus abençoe Até daqui a pouco Em nome de Jesus Deus abençoe